E os salves de hoje vai para Eddie Araújo e Siski Player E aí pessoal, hoje eu voltei com mais um resumo de Tisuki Gami Shibiku e Sekai do Arco Hot Sguard Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes A Mil está sozinha, ela avançou pela estrada ao norte de Tisuki e chegou a uma cidade que fica perto do mar Havia muitos ingredientes que Mil tinha visto pela primeira vez e foram desdobrados no mercado Ela está procurando alga marinha e atum gaiado O que Mil está procurando são ingredientes bastante comuns no mundo de Makoto Depois que Mil se separou de Makoto, ela tem gostado de comida e tem visitado principalmente os restaurantes e bares famosos em Tisuki Makoto a acompanha nas comidas durante as caminhadas e tem aceitado a comida que ele recomendou Mas mesmo que seja grande, ainda há um limite Existem alguns que ela não visitou, mas é claro que ela chegará ao fundo do poço em breve Para Mil que adora Makoto e comida deliciosa, essa era uma situação preocupante Então surgiu uma chance Tomoe disse isso com indiferença Se não é bom para ela apenas fazer a comida que Makoto gosta Para Mil, essas palavras foram literalmente uma revelação divina Se ela mesmo fizer, pode criar o que considera o sabor ideal Até o gosto que Makoto deseja Ela pode ser capaz de fazer também É o que ela pensou Para começar, ela tentou recriar a comida que havia comido até agora Ela ficou surpresa Ela não conhecia o processo de conzinhar Existem pessoas em Asora que sabem conzinhar E ela foi ensinada principalmente pelos Orcs O que aumentou suas habilidades Mesmo assim, ela não foi capaz de atingir o nível de comida que comeu em Tisuki Mil diminuiu o número de pedidos que recebia na Guilda dos Aventureiros E visitou os restaurantes e bares E abaixou a cabeça para os conzinheiros De lá, ela desafiou várias vezes e falhou E Mil que começou a entender as partes básicas da culinária Sentiu algum tipo de respeito pelas pessoas De quem ela não conseguia reproduzir a comida Por isso, para Mil que quer aprender a receita e técnica Era natural abaixar a cabeça Por outro lado, os lojistas e conzinheiros que viram isso não suportaram Em Tisuki, os aventureiros e as pessoas relacionadas Não há único que não saiba da existência de Mil E a própria pessoa de repente está abaixando a cabeça e pedindo para ensiná-la a cozinhar As conzinheiras demonstravam tanto respeito Que não sabia quem era que pedia o favor E quase num instante aceitaram o pedido E assim, abrindo mão do tempo de sono Mil foi até a cozinha dos conzinheiros Para ser ensinada E houve caos em que ela combinou horários com eles E os acompanhou Após um mês, Mil foi capaz de recriar comida Não é em um nível perfeito Mas ela foi capaz de entender os fundamentos básicos da comida em Tisuki E imitá-los As partes complexas, como as habilidades manuais e o moio Ela ainda não atingiu o nível deles Mas é uma taxa de aquisição que surpreenderia qualquer um Mas Mil que normalmente trata os aventureiros com frieza Estava usando uma linguagem formal com os conzinheiros E por isso, nos restaurantes, bares e pousadas Que estão próximos dessa conotação Seu comportamento com os aventureiros tornou-se dócil E então, agora, o objetivo de Mil nesta cidade pontuária Era exatamente a recriação da comida japonesa A comida do mundo de seu mestre Makoto Mil que havia decidido um dia fornecer comida japonesa para Makoto em Asora Tinha grandes expectativas na cidade pontuária O Alcorão No entanto, a verdade é que ela não conseguiu encontrar os ingredientes E o importante peixe seco estava absolutamente escasso Foi a tal ponto que a fez questionar se esta cidade realmente não mergulhou nesse tipo de manufatura Ela deu a volta e perguntou Mas as respostas que recebeu não eram confiáveis Mesmo assim, havia algumas informações sobre peixes secos O problema são as algas Mesmo ao contar a ele suas características Todos eles fizeram caretas como se nunca tivesse ouvido falar antes Deixando Mil a batida Depois de dar uma volta pelo mercado Mil decidiu dar uma olhada na praia Mil se deparou com o fato de que só havia peixes lá Olhando para uma parte da praia Havia um caroço preto E Mil percebeu que era uma alga marinha Há alguns que são quentes ao toque E outros que são finos Existem muitos tipos Quando ela olhou atentamente para a cor deles Há verde e azul e até vermelho O sabor é crocante e saboroso Tem uns pegajosos e é preocupante Mas é comestível Pegando as algas Um impacto veio de repente nas costas de Mil Se fosse uma pessoa normal Certamente teria sido um ataque fatal Isso mostra o quão forte foi o ataque que Mil recebeu Mil não é tão hábil na percepção de seu entorno Sem qualquer preparação adequada Ela recebeu o ataque e foi levada pelo vento Mil está na parte interna da praia Em um lugar um pouco distante Atacada por trás enquanto testava as algas Um som alto de água misturado com o barulho das ondas foi elevado Mil foi completamente jogada na água do mar Os ingredientes que ela havia escolhido cuidadosamente E que estavam em suas mãos foram liberados por causa do ataque surpresa E foram levados pelas ondas e desapareceram no mar aberto Mil se levantou silenciosamente Em seu ombro havia uma besta de prata feroz pendurada nela Mordendo com força Com suas patas traseiras ele chutou o corpo de Mil várias vezes E pela sua mandíbula em movimento pode-se ver que a besta ainda está continuando a colocar o poder E no entanto Mil não mostrou qualquer reação Da parte arenosa da praia havia uma sombra correndo para onde Mil está E isso refletiu em seu campo de visão Mil soltou uma voz fria e penetrante O grande lobo que chegaria ao chão Se esticasse as pernas parou de chutar Essa é a identidade da besta que atacou Mil Mas aquela besta grande e feroz ficou assustada com as palavras de Mil E a fraqueza tornou-se presente em seus olhos E sua garganta a um gemido não confiável ressoou Usando sua mão direita Mil casualmente agarrou o lobo prateado que estava mordendo seu ombro Esquerdo pelo pescoço Foi uma demonstração de força que ninguém esperaria de uma mulher Mas assim mesmo ela puxou o lobo que estava em seu ombro E o jogou no mar Os ombros de Mil não tinha um único ferimento Isso apenas deixou uma pequena marca no kimono que ela estava vestindo O pano resistia ao ataque de um lobo Que obviamente não era uma besta normal Ficou claro que não era um simples kimono Por outro lado o lobo apenas por ser esmagado no chão Estava tão fraco que não conseguia nem ficar em pé direito Ele empurrava o corpo para cima com as patas dianteiras Mas as traseiras não fazia o mesmo Ele só podia olhar para Mil enquanto gemia fracamente Mil gritou para ele morrer E então ela tirou o leque dobrável de seu peito Olhando para o lobo com olhos frios Que não mostraria a misericórdia Ela o balançou Era literalmente uma diferença fina como papel A sombra negra entrou no espaço entre o ataque de Mil e o lobo E passou correndo enquanto segurava o lobo Foi uma corrida bem desesperada Sem se distanciar de Mil A postura da sombra se desintegrou Ela parou seus movimentos e olhou para o intruso que estava de joelhos O mar se dividiu em uma faixa de várias dezenas de metros de onde Mil se encontrava E o fundo do oceano foi exposto Foi apenas um fenômeno que durou alguns segundos Mas o intruso engoliu seco e ficou olhando para aquele espetáculo O intruso pediu perdão pelo que seu animal fez E falou que o tratamento de seu ferimento e o remédio daquele kimono Ele definitivamente fará isso Mil abaixou lentamente o leque, dobrava e o colocou de volta Ela o perdoou Ou melhor, foi porque aquele despertou seu interesse Nesse lugar onde as pessoas não sabem o nome de kimono A moça de cabelos pretos dali falou como se fosse natural Mil então se apresentou e a garota também Ela era a Hibik Logo então o lobo prateado foi envolvido pela luz e desapareceu Na faixa de Hibik Vendo isso, Mil estretou ligeiramente os olhos Mil pediu a Hibik para ela ajudar a separar as algas Que estão em bom estado Como a Mil estava vendo que a Hibik sabia muito sobre alga e as outras coisas Que ela falou A Mil abraçou a Hibik com bastante vigor e força Sem reservas Mil não percebeu nada Mas foi assim que o herói limia Hibik e Mil se conheceram A Hibik e os outros estavam procurando por armas E estava indo para Tisig Já se passaram dois dias desde que Mil e Hibik se conheceram Mil embora ainda não sabia que Hibik é uma de outro mundo Ela está aprendendo vários conhecimentos sobre como cozinhar produtos marinhos com Hibik E Mil também visitou vários restaurantes e passou os dias comendo coisas que provou pela primeira vez Agora ela está acompanhando Hibik até o seu objetivo Tisig Por sugestão de Hibik e portanto Eles agora estão andando na estrada juntas Hibik não revelou a Mil sua cidade natal E que ela é uma heroína Se divertindo com Mil que quer recriar comida Ela falou sobre o conhecimento que ela tem de comida em seu mundo anterior O grupo do herói de limia está viajando incônito Enquanto vigilante de seus arredores Apenas no caso Mas por causa da morte de um de seus camaradas Eles estão cansados de espírito Ao perceber que a conversa com Mil foram uma boa diversão Todos, exceto a pessoa, ela mesma Silenciosamente consentiu Mil acompanhá-los Quando Mil e Hibik começaram a falar sobre culinária O mágico que caminhava silenciosamente Udi interrompeu a conversa Porque desde os poucos dias que os acompanhou Ele sabe que quando as duas começam a falar de culinária Demora muito para terminar Ele pensou que era melhor digerir primeiro as coisas que deveriam ser feitas E as perguntas que eles tinham Udi perguntou quem era a Mil Se ela era cozinheira, aventureira ou comerciante Em resposta, ela falou que ela atualmente tem interesse em cozinhar E se escreveu como aventureira Além disso, faz parte de uma empresa Se ele a pergunta o que ela é Essa é a sua resposta Belda então perguntou a Mil se ela é uma aventureira Porque ela não está formando um grupo com ninguém Em resposta, Mil falou porque os níveis não combinam Ou algo assim Ela queria estar com seu mestre Mas já que há muita diferença E porque ele está longe agora Ela não pode A pessoa que está mais próxima de seu nível É alguém chamado Tomoe Que está na mesma empresa que ela Mas não é no nível em que possam formar um partido E ela era originalmente um guarda-costas Belda então perguntou qual era o nível de Mil Ela falou que não podia responder Seu mestre falou que ela não pode contar as outras pessoas seu nível Sem um motivo Então ela não pode responder Odeando o fato de que o clima estava piorando Hibik repreendeu seus companheiros Mil perguntou se Hibik e os outros são razoavelmente fortes Hibik respondeu que eles conseguem fazer uma boa luta O que os outros não gostaram Mil falou que normalmente não faz isso Mas ela está acompanhando eles Sendo cautelosa com os arredores E parece que algo incomum está se dirigindo para eles E se está tudo bem deixar isso para eles Ou eles querem que ela os ajude E Udi e Shia refutaram as palavras de Mil Os dois magos tiveram um feitiço de percepção mortil Que estavam se expandindo em turnos Dizendo algo assim Shia que estava descansando Expandiu o feitiço novamente Mas no alcance efetivo não houve reação Até agora só a Mil sentia aquilo O som ainda não havia chegado Mas estava claro que algo anormal estava ocorrendo E a normalidade estava aumentando sua velocidade Enquanto se dirigia para Hibik e os outros O que apareceu foi uma mono do deserto Hibik desempenhou sua espada Combinando com isso Os outros três se prepararam para o combate Enquanto isso Mil se sentou em um galho na árvore Para assistir o combate Mil está em um lugar fora do alcance de seu ataque E observa o Lovadeus calmamente O grupo de Hibik está em cerca de terceiro lugar Aos olhos de Mil Ela não sabe sobre seu nível Mas considerando suas habilidades De sobrevivência e tomada de decisão instantânea Eles são apenas um daqueles grupos Que tem algumas habilidades E de alguma forma não foram enterrados Com a voz de Hibik Belda deu um passo à frente E interrompeu o ataque da foice Com uma espada de largura larga E desviou Mil imediatamente entendeu Que sua espada já não estava em um estado Onde pudesse ser usada corretamente Mas talvez porque Belda ainda não entendia isso Ele estava se preparando para receber A outra foice com a sua espada Sem outra escolha Mil avisou para fugir Belda assumiu o segundo ataque do Lovadeus Mas o resultado não será o mesmo da última vez A foice certa havia passado A espada de Belda se partiu em duas E sem parar cortou seu ombro esquerdo Que estava protegido por metal Como se fosse papel O jovem de armadura pesada Tossiu sangue fresco E caiu com o rosto para cima Seus olhos não estavam cheios de desespero Mas de surpresa Como aquela visão era lamentável Mas ele ainda não está morto A luz curativa de Chia Que está encarregada da recuperação Envolveu Belda A área de Rudy não para E a batalha está apenas começando Ou pelo menos é assim que deveria ser Belda sofreu ferimentos graves Mas ainda consegue continuar a lutar Ou melhor Se ele não levantar de alguma forma É certo que todos morrerão A morte de Naval se tornou um trauma pesado em Hibik Lá fora parece que ela havia superado Mas na realidade estava longe disso Ela então pediu ajuda a Mil Mil enquanto pensava sobre o pedido Inesperado de reforço Tão cedo se moveu em alta velocidade Para as proximidades De onde Belda caiu Ela parou a força E com seu leque dobrável Mas não é só isso Ela o repeliu Mil facilmente cortou o lobo a Deus em dois Junto com a floresta Atrás dele O mamono que tinha metade superior Imitando a de humano E a inferior de um inseto Havia se separado Aquele lobo a Deus Era sem dúvida muito forte E com presença clara E ela o derrotou Como se estivesse cuidando De um bandido na estrada Sem qualquer tempo para voltar As costas de Mil foram cortadas Perdendo a postura Mil Deu um passo a frente várias vezes Não houve grito Bate nas asas A uma velocidade Que os olhos não conseguiriam Capturar direito Fez seu corpo flutuar O lobo a Deus Que teve seu corpo Dividido ao meio Enlouqueceu E continuou A golpear As costas de Mil Mas Mil Não estava mostrando Sinais De ser afetada Claro Não houve sangue Ao contrário Da crueldade Dos ataques Foi bastante pacífico E então ela se virou E encarou o lobo a Deus Lá um domínio De duas forças gigantes Estavam em fúria E ainda Mil Empurrou ambos os braços Sem hesitação Agarrando a foice Esquerda Com uma das mãos Ela amarrou A outra foice inteira Com a escuridão Que jorrava De sua palma Direita Pensando que a escuridão Havia penetrado No braço do lobo a Deus O braço Que estava em volta Em músculos tensos Foi instantaneamente Cortado Em mil pedaços E caiu no chão Hibik e os outros Engoliram seco Uma mono Deu um grito doloroso Mas Mil Não para Apenas nisso Com a mão direita Aberta Ela agarrou firmemente A foice restante Que foi agarrada Com a esquerda Ela o cortou Em mil pedaços Hibik e os outros Não tinham palavras E estavam apenas Oprimidos Pelo ser que estava Em um nível Totalmente diferente Mil então Envolveu a escuridão Nos três Mil que tirou A consciência De Hibik E dos outros Confirmou Seu estado E mais uma vez Conectou a transmissão De pensamento Falando com Tomoe Ela pediu Para levá-los Para Tisig E no local Onde ocorreu Uma luta Intensa Várias presenças Desapareceram Hibik e os outros Notaram que chegaram Ao seu objetivo Eles estão em Tisig Além disso Na companhia Rembrandt Na sua esquina Hibik e seus companheiros Foram transportados Para uma pousada Em Tisig Por mil Enquanto Estavam inconscientes Como Belda Agora conseguia Andar normalmente Eles mais uma vez Se reuniram E se dirigiram Para a subfilial Da companhia Kuzunoha Onde foram informados Que poderiam Entrar em contato Com a Mil O grupo De Hibik Não sabia Sobre Os olhares De curiosidades E inveja Que estavam Sendo dirigidos A eles É porque Eles estavam Com inveja Deles Tendo conexões Com a Mil Mas o grupo Que não sabe Sobre a companhia Kuzunoha E os status De Mil Nessa cidade Não é surpresa Que eles Não tenham notado Lá eles Se encontraram De novo Com a Mil Hibik Ficou emocionada Ao ver a Katana Na oficina Dos anões Também é porque Ela originalmente Praticava Kendo Quando ela O pegou Em suas mãos E o desembanhou Ela ficou Deslumbrada Com aquela Beleza Beren Que tinha visto Sua espada A avisou Que a técnica De espada De Hibik Não servia Mais para Katanas A maneira De usar Uma espada Que Hibik Conhecia Originalmente Era o Kendo E um pouco De esgrima Além do Kendo Que continuou Nas atividades Do clube Ela também Aprendeu um pouco A esgrima Mas por motivos Logo ela teve Que parar E então Quando ela Veio a este mundo Ela agora Tinha se conformado Com as verdadeiras Técnicas De espada De combate Aceitando Um aviso Obedientemente Hibik Pela primeira vez Obteve Uma arma Que ultrapassava Suas habilidades Ao contrário Do que acontecia No passado Ela teve Que treinar Para ser capaz De usar Adequadamente As capacidades Da arma Essa espada Foi misturada Com o lado Brincalhão De Beren É uma espada Maior Do que uma espada Bastarda E sua aparência Pode ser comparada A uma espada Grande Mas era Inesperadamente Mais leve Do que a espada Que Hibik Usava Hibik queria Que Mil Fosse Com eles Hibik Não conseguia Convencê-la Mas com certeza Vai se certificar De não ser Cortês Com o representante Da empresa Hibik Não se encontrou Com o representante Da empresa Com o Zonoha Raido É alguém Que as vezes Entra em conversas E também Ouviu histórias De Toa Mas Mil Não aceitou Ir com a Hibik Porque ela tem Seu mestre Raido O Makoto Hibik Falou Que ia preparar Também para ele Fazer uma loja Lá em Limia Mas Mil Falou Que isso Também é um não Não havia pontos Onde Hibik Pudesse Encontrar Um meio termo No final Hibik Não contou A Mil Que ela era Um herói Ela a enganou Dizendo Aleatoriamente Que seu conhecimento De culinária Foi aprendido Com a leitura De livros Claro Que é uma mentira Que só por perguntar Logo Desmoronaria Mas para Mil A parte mais importante Era o conhecimento E as técnicas Culinárias E qualquer outra coisa Era irrelevante É também porque Ela estava preocupada Em revelar Sua posição De heroína Para Mil E Toa E mudar Sua maneira De tratá-la Ser capaz De permanecer Como um simples Aventureiro Esses vários meses Foram recentes E são tempos Realmente lamentáveis Para se separar Hibik pensou Em revelar Que ela era Uma heroína De uma vez Por todas Mas ela logo Jogou fora Esse pensamento Mil disse Que não se preocupa Com o mundo Então Mesmo que ela Revele Que é uma heroína Que foi chamada Para proteger A sociedade humana Isso Não afetaria A negociação Para o final Hibik fez uma reverência Profunda E saiu Foi assim Que o estranho Encontro De mil E Hibik Terminou E essa foi Mais uma parte Do resumo Do arco Hotsgard De Tsukigami Shibiku Espero que vocês Tenham gostado E não se esqueçam De deixar O seu like E é isso Pessoal E até o próximo Vídeo Aqui no canal Tchau